Então, gente, estamos aqui com os pãezinhos de queijo prontos Gente, eu vou mostrar um que deu errado É, deu errado Olha esse, gente Mas eles parecem que estão ótimos Eles parecem que estão muito bons Olha, gente, eles estão muito ótimos E olha que lindos Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E com o coca também Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve Se inscreve no canal, ativa o sininho Beijão E tchau Tchau